Passa agora para o Gilberto também, que é delegado da DECADE, como eu disse no começo, e tem sido também incansável, tem dialogado muito com as instituições, com a sociedade civil, a respeito de casos. É uma delegacia que foi criada no final da intervenção federal, no ano passado, e é uma delegacia pequena, mas que vem sendo muito acolhedora das pessoas que sofrem esse tipo de violência, ela vem recebendo os casos, vem tentando fazer investigações, levantando as questões, e a gente vem acompanhando esse trabalho, conversando muito, sofrendo juntos também com os problemas, mas também conseguindo alguns encaminhamentos, algumas vitórias, sensibilizando os demais órgãos do Estado. Eu acho que isso também é muito importante, acho que o Gilberto pode contar um pouco aqui para a gente. Antes disso, eu vou só... o Arouto Costa vai pedir licença. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecendo aqui a oportunidade aos nossos anfitriões do Ministério Público Federal, doutor Jaime, doutor Júlio, doutor Sérgio, que estão nos acolhendo aqui nesse espaço. Agradecendo também a presença das autoridades do Estado, autoridades eclesiásticas, religiosas, agradecendo a todo esse público. Eu vou procurar ser objetivo, vou procurar falar com brevidade. Não é o meu forte, mas eu juro que eu vou me esforçar e deva conseguir. Começamos. Uma parte até das temáticas que eu traria já foram abordadas por outros, então isso vai abreviar um pouco a minha fala. Mas eu vou começar apresentando um pouquinho da realidade da Decrade, para que possa entendê-la. A Decrade é uma delegacia bem pequena. Nós somos 11 policiais ali na unidade. Para dar uma ideia, uma delegacia de pequeno porte costuma ter em torno de 33 a 35 policiais. E a Decrade responde pelo Rio de Janeiro inteiro em atribuições concorrentes com as demais. O que isso quer dizer, concorrência de atribuição? Que as outras unidades também podem fazer os registros da mesma natureza. O que é a temática da Decrade? A temática da Decrade acaba sendo a dos crimes de ódio como um todo. Então, hoje eu estou aqui, nós estamos discutindo a questão da liberdade religiosa, desse terrorismo que tem sido praticado, mas as nossas temáticas vão além. Se eu for trazer aqui um recorte, um recorte de uma estatística que não é oficial, até numa pausa para falar da questão da estatística oficial, nós temos demandado muito a publicação. Então, participei de uma audiência pública no semestre anterior em que essa questão foi colocada ao ISP. O ISP colocou que estava com uma dificuldade em ajuste com a TI da Polícia Civil para que recebesse os dados e pudesse publicizar. Aí nós demandamos, foi demandado um prazo, eles colocaram para 2020. O que eu olhei até e pensei, meu Deus do céu, mas 2020 eu preciso de um ano para conseguir divulgar os dados que já são coletados pelo sistema. Depois aconteceu agora, semana passada, um fato que me fez entender o porquê até dessa delonga. Porque na semana passada eu fui chamado mais uma vez lá na chefia para dar uma última forma, uma averiguada num documento que já havia tramitado. Já no comecinho do ano, em que eram definidas as motivações de delitos e em que se trabalhava o campo do R.O., com uma série de modificações. Eu participei lá no começo, eu já havia participado de reuniões sobre essa temática na gestão anterior, junto com o grupo da intervenção, e elas retornaram ao zero esse ano. Eu fui novamente, coloquei a série de orientações. Então, por exemplo, temática LGBTI+. Eu fui lá e expliquei para eles o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero, o que é orientação sexual, quais seriam as possibilidades. Beleza, aquilo andou. Quando cheguei agora, dei uma olhada no documento final, já vejo assim, sexo biológico masculino, feminino, intersexo não sabido. Mas como assim, sexo biológico não sabido? De onde veio isso? Ah, foi o telefone sem fio, mandou em tudo que é lugar. Quer dizer, ainda estou tendo que retornar, vou receber de novo o documento para revalidar. Então, agora eu entendo o porquê até da demora na entrega. Mas, em paralelo a isso, lá na Decrade, nós fazemos uma estatística nossa. Pela demanda que chega, eu sempre procuro, eu monto uma planilha e procuro marcar qual a motivação preponderante ali. E traçamos uma estatística para enxergarmos o que há de demanda ali. Hoje, essa estatística já está ficando mais perene, eu não atualizei os dados dessa semana ainda, mas até a semana passada, os dados dessa semana acabam sendo pequenos já pelo quantitativo que eu tenho de amostragem. A homofobia hoje, ela responde por 39% da demanda, o racismo por 30%, a intolerância religiosa está em 26% e a xenofobia está em 5%. Essas são as principais causas que nós enfrentamos ali dentro da Decrade. Vamos começar agora, então, a falar desse 26%, que é um quarto da nossa demanda, que é a intolerância religiosa. Eu vou começar logo pela temática mais grave. A temática mais grave na nossa interpretação, dentro desse quadro, nas outras temáticas. Por exemplo, na temática da LGBTfobia, eu tenho questões de espanocamentos violentos, até colocando pessoas inconscientes no chão. Inclusive, nós teremos uma série de respostas a serem apresentadas em breve, muito em breve, já de inquéritos que já estão finalizados. Mas, na temática da intolerância, o assunto mais grave mesmo é essa questão da invasão, dos vilês, desse terrorismo que é criado em cima dos praticantes, das religiões, das lideranças religiosas e todos mais. O que a Decrade tem feito? Como a Decrade lida com essa questão? Primeiro lugar, é importante nós pensarmos que, dentro da Decrade, nós sempre tivemos uma percepção muito clara de que o nosso público, ele costuma ser vitimizado na grande maior parte da rede pública também. A verdade é, ele é vitimizado fora, ele procura o poder público e ele é tratado de uma forma discriminatória, de uma forma que dedica a ele uma menor atenção e ele se sente re-vitimizado, sim. Então, havia uma preocupação muito consistente com isso, até mesmo porque a polícia, quando as pessoas falam em polícia, primeiro há várias polícias com etos diferentes, segundo que dentro de uma polícia, há várias polícias com relação aos pensamentos, as formas e filosofias e crenças de cada grupo. E, às vezes, mesmo dentro de um departamento, a minha unidade, a Decrade, fica no departamento das polícias especializadas. Eu enxergo uma diferença muito grande de abordagem e tratamento quando eu pego uma especializada em razão da matéria e uma especializada em razão da pessoa. O que é isso? A especializada em razão da pessoa é a delegacia que é voltada para um tipo de público-alvo. Delegacia de apoio ao turismo, que ela é focada no turismo estrangeiro, a proteção à mulher, a proteção ao idoso, a criança e adolescente. E, no outro lado, tem as que são definidas pelo tema. Então, roubo e curto, roubo e curto de cargas, crime de informática. Normalmente, a delegacia especializada em razão da pessoa tem um viés humanista mais presente. E a Decrade tinha que exacerbar essa questão. Então, nós tivemos que ter uma preocupação muito grande em construir na Decrade um espaço de acolhimento. Lógico que esse acolhimento só para aqueles homens policiais ali já vai ser viável. Então, nós dependemos muito de quê? De parcerias. O nosso grande parceiro nessa questão é a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Temos, inclusive, integrantes deles que participam do nosso grupo ativo da delegacia. E há uma preocupação inicial de que esse público não chegue na delegacia e se sinta desconfortável. Então, o atendimento começa pelo acolhimento. Lógico que o acolhimento traz para os produtos também a confiança. O público que nós recebemos dessas questões, dessa temática de invasões, é um público que vem muito, muito, muito ativarizado. É um público que vem com um receio muito grande, com muito medo. Então, para chegar à delegacia, antes nós temos que trabalhar uma série de contatos externos. E aí nós precisamos contar com as lideranças religiosas que são normalmente quem faz o elo de aproximação. E essas pessoas, quando são recebidas, muitas delas são recebidas em caráter sigiloso. Nós não revelamos os nomes de quem foi lá. Nós não pressionamos a pessoa a produzir documento. Porque a polícia trabalha com documento. Eu preciso de um papel, muitas vezes, que é um termo de declaração, de um auto de reconhecimento da pessoa. Foi esse sujeito. Mas como eu digo isso, e exijo isso, e pressiono a isso, uma pessoa que muitas vezes mora no IMEI, que está dentro da comunidade, que está sob aquela influência, aquela pressão, tudo crime organizado. Porque essa pessoa depois é que vai voltar para casa. Não é quem tomou o tempo de declaração dela. E essa pessoa mora ali. E quando não mora, ela tem um imóvel ali. E quando não tem, ela tem familiares ali, mas algum vínculo ela tem. E ela, como ela lida com essa questão do vínculo, muitas pessoas têm um temor da ideia de ter que lavrar alguém, não colocar o nome, se expor. E eu não digo isso, até porque a verdade seja dita, gente. A questão, quando é praticada entre vizinhos e outros mais, é uma. Mas quando é o tráfego, que eu vá e prenda todo mundo, eu tiro aquelas pessoas, mas eu tiro o tráfego. O tráfego, infelizmente, talvez só lá saia de que as pessoas deixaram de consumir entorpecentes. Enquanto a oferta manda, vai ter quem substitua. E a diretriz? Entendeu? Então, trabalhar essa questão é de uma extrema dificuldade. Nosso primeiro inquérito que trabalhou a questão, ninguém se dispôs a fazer reforrecimento algum. Nós já temos mais inquéritos. Hoje, nós já temos reconhecimentos feitos sobre uma lógica de um sigilo muito, muito compromissado. Mas é difícil mesmo assim. Só que o que nós passamos a orientar todas as pessoas é, mesmo que seja difícil vir aqui e colocar no papel bem, porque nós não vamos pressioná-los a isso. Porque a pessoa que não quer colocar no papel, mesmo assim ela tem valor como informante, porque ela vai me trazer dados quando chegar lá, ela vai me dizer, ela sabe reconhecer para mim quem é uma pessoa e quem não é, ela sabe me dizer onde a pessoa que atuou de verdade está, ela sempre tem algo que enriqueça, uma investigação. Então, nós conseguimos construir um mapa dos pontos onde realmente aconteceu. Porque o telefone sem fio, gente, realmente ele existe externamente. Quando a doutora analisa a pouco aqui a dificuldade, a questão realmente de nós termos uma distorção entre o número oficial e o número real, eu tenho dois problemas envolvidos. Um, a subnotificação. Eu não posso negligenciar também que muitas pessoas não vão até a delegacia. Por quê? Porque tem medo, tem medo de se expor perante os dentes públicos, até porque assim, o rosto dela ali, se ela sai de lá e é fotograficada ali, aquilo para a comunidade dela, ela está correndo risco sério. Então, tem uma subnotificação consciente, mas ao mesmo tempo, em paralelo, também tem o quê? Muitas vezes, a não averiguação de informações. Eu consegui receber reservadamente, por exemplo, eu conto o caso do Miguel do Orixá, que eu consegui marcar um encontro sigiloso, fora de visibilidade e tudo com ela, para saber, entender o que aconteceu no início dela. E a história se resolvia a lançar uma pedra lá para dentro. E eu perguntei, mas teve alguma ameaça? Não, não havia mais nada. Alguém jogou com a pedra da rua na direção da casa. Pode ter sido uma pessoa intolerante, pode ter sido uma milídea de alternativas, pode ter sido um menino de rua, pode ter sido muita coisa. É difícil eu chancelar, bater um carinho, esse caso é intolerância. Aí nós tivemos um episódio, a milícia entrou. Nós tivemos que apurar. Espera aí, vamos averiguar o que houve. E nós verificamos uma situação em que houve realmente uma tomada de espaço pela milícia, mas a conversa de uma tarde inteira com as vítimas ali, nós entendemos que a situação não se deu em razão por isso que se lembra. Ela se deu por uma valorização imobiliária no terreno que eles não estavam ocupando. E aí o que acontece? Para mim foi um alívio, muito grande, porque para mim a milícia é a pior facção criminosa que há. É a pior. E para mim é um alívio que ela ainda não tem ingressado nisso nos dados que nós temos hoje na DECRAD. Na DECRAD que amanhã isso aconteça. Mas o caso ali nós verificamos que não havia sido esse o elemento motivador. Até porque quando eles foram lucratores, eles demoliram, mas quando eles chegaram no ILE, eles ficaram com medo. E recuaram. E foram pedir orientação de como agir. Tinha um detrezeiro também que eles não tiveram coragem de deserrubar. Pois é, mas foi o fato. O crime existiu, mas foi a questão da grilagem. Nós vimos na Muzema e em outras regiões. Esse pessoal foi encaminhado aqui na unidade de direito que a DRAD. Então, mas existe também essa triagem. Muitas vezes os casos são noticiados e quando chegam a nós e nós trabalhamos no ILE, nós não confirmamos a questão. Então, o número vai estar sempre algo entre o que eu tenho realmente registrado na DECRAD e o algo que foi noticiado na mídia, ele vai ser alguma coisa no meio desse caminho. Na estimativa. Mas, pragmatismo. Hoje, o que eu posso fazer na DECRAD? Eu já tenho pessoas identificadas, reconhecidas e tudo mais. Eu posso representar pela prisão? Sim. Eu posso indiciar em uma série de delitos. Agora, vamos ser muito francos e pragmáticos. Isso eu vou fazer. Ninguém vai sair sem indiciado. Está reconhecido? Acabou, está indiciado. Só que eu vou lá e indicio no artigo 20 da lei K.O., não constrangimento ilegal, uma série de delitos. Mas quem são essas pessoas? Na maioria das vezes, quando nós verificamos, essas pessoas já têm representações por prisão, por homicídio, por tráfico, por uma série de outros delitos. E eu vou ser muito franco. Mais uma representação para essas pessoas não muda a realidade delas. não faz com que elas deixem de praticar aquele delito. Eles já estão na ilegalidade, eles já estão comandados de prisão e por crimes gravíssimos. Então, o que é que nós ficamos sem dormir? O que é que vamos fazer para... Não adianta só eu fazer um papel burocrático e entregar um inquérito nas mãos do Ministério Público e dizer os nomes estão aí, nós fizemos a nossa parte, eu lavo a mão, tá bom. E como é que eu estou pensando naquelas pessoas que estão de fora dos seus ideias, que estão impedidas de praticar o seu culto e que estão correndo risco de morte? Aí vem a ideia conversada com o Ministério Público Federal, conversada com o nosso passagem de que? Vamos criar dificuldade para eles também. Vamos mostrar que não compensa. O que tem sido propagado pela DECRADE dentro da Polícia Civil, um estímulo e uma cobrança. As unidades distritais têm que nos ajudar. Os locais onde há esse tipo de ato têm que ser objeto de operações. Não importa se vai ser só pelo ato ou se eu for motivar até no tráfico, mas eu tenho que fazer operações ali. E aquele traficante tem que ter a percepção de que essa ação está sendo alimentada, até estimulada em razão das práticas de intolerância. Que as práticas de intolerância vão trazer unidades especializadas e outras unidades mais até ali. Nós tivemos o caso em Nova Iguaçu, Buraco do Moio. Primeiramente nós conversamos com a Polícia Militar e ajustamos com eles. Houve uma primeira intervenção, depois nós fizemos, eles ousaram mais, eles voltaram à casa e fizeram um churrasco ali. Depois nós voltamos e fizemos uma ocupação permanente. Depois a liderança deles foi se esconder fora de lá e ele foi preso. Eu tive uma conversa com ele lá dentro do presídio. Eu fui lá em Bangu, fui lá em Bangu interrogá-lo. Eles vão todos receber o recado de que a polícia, eles vão ser perseguidos pelo tráfico, por tudo mais, está achando que está lá fora do mapa? Não, vai atrair. Então nós estimulamos também as ações das outras unidades. Essas últimas ações que aconteceram foram uma unidade distrital que teve à frente. Mas a Decrage tem também os seus trabalhos. Esses trabalhos têm que ser intensificados para que não valha a pena, para que eles entendam que eu vou colocar esse problema, eu vou colher esse resultado. Eu vou plantar vento, semear vento, vou colher tempestade. Então essa tem sido a nossa tentativa de trabalho agora nesse momento. Claro, tudo muito ainda na tentativa e erro em verificando os resultados. Em Nova Iguaçu, após as ações, eu ainda não tive novos registros ali. Então isso está mapeado. Em Nova Iguaçu, eu já fui interrogar no presídio, a liderança do local da época. E agora o trabalho está focado em Duque de Caxias. Mas, tendo falado do principal, em termos de gravidade, eu tenho que falar do mais recorrente, do frequente. E aí eu faço uma complementação à fala do Babalor Ivani. O Dr. Ivani trouxe aqui alguns dados, eu vi que a estatística dele abrangia o período de 2011 a 2015, certo? E eu vou trazer a percepção da DECRAD, nossa lá, o que bate a nossa porta. Gente, 98% dos casos não dizem respeito à questão das invasões de terreiro. Eles dizem respeito àquela intolerância de dia a dia. E aí eu vou dizer que o número 1, na verdade o número 1 não, são dois números 1. Eu tenho lá em cima, vou colocar mais de 40% para cada um dos dois, vizinhos e familiares. Tem uma diferença de perfil nisso. Quando acontece entre familiares, é a intolerância explícita. Por exemplo, a avó, que é de uma religião, que não aceita a religião do neto. É o filho que ele vê, por exemplo, a mãe tem um espaço de culto dela, ele diz que aquilo ali é do demônio, vai lá e quebra. Então eu tenho isso. Família que vive em vila, então com várias casas da família, aí é o terreno fértil. Porque aí a vestimenta, quando ela vai parar no varal, ela vai para lá para se recortar, manchada, para ser atacada. Então os símbolos, eles sofrem muito ataque nesse ambiente familiar. E aí entra a sobrinha, entra tio. Eu já tive casos até de agressão e enterro, gente. A pessoa sendo enterrada, um indivíduo chegou e estava concordando com as contas dele, o outro sentiu o direito de mandar que ele retirasse, porque a religião da pessoa que estava sendo enterrada não aceitava. E dali começa uma agressão que tomou outro bote e só parou quando um familiar policial militar deu um tiro para o alto dentro do inteiro. Então, o conflito familiar cresce. E é um conflito, muitas vezes, que carece até de espaços de mediação também. Ele é carecedor de espaços de mediação. E o conflito de vizinhança? O conflito de vizinhança, a percepção é o quê? Ele, na grande maioria das vezes, ele vem fundamentado no barulho. É sempre a questão do barulho que chega ali. Agora, eu tenho que ter um olho clínico para verificar quando é o barulho porque é o barulho mesmo, quando é o barulho porque há o racismo e há a intolerância por trás. Porque é aquela verdade mesmo. A pessoa se incomoda com esse barulho, mas o barulho do bar que toca a noite inteira não incomodou. E diversos outros barulhos não incomodaram. Aí, eu tenho também a dificuldade da modulação disso. Por quê? Porque na DECRAD, muitos dos problemas, eles chegam na frente, na delegacia. E, ao mesmo tempo em que eu tenho a questão do barulho, eu tenho a questão que implica a guarda municipal com o limite de som, às vezes, do silêncio. Então, é uma questão em que a DECRAD, muitas das vezes, ela tem que avaliar uma série, uma série de dados envolvidos. Até que ponto, em que momento começa a intolerância? Quando a pessoa chama a polícia, ou chama a guarda municipal reclamando do barulho do vizinho, eu posso, posso, afirmar que seja um ato de intolerância? O som também existe. E essa pessoa, como ela reage a esse som? Ela é intolerante só a esse som, aos demais. Como isso funciona? Muitas vezes, encontrar os limites nas ações de a DECRAD é muito difícil. Eu vi, a pastora, por exemplo, colocou aqui o caso da pregação dentro do ônibus. Isso é uma questão delicada ali dentro, pastora. Sabe por quê? Do metrô, sim. Mas sabe o que acontece? Olha quantos direitos eu vou ter envolvidos nessa questão. Ao mesmo tempo que essa pessoa que está pregando está impondo aos outros que ouçam a sua pregação. E eu vejo com clareza que se, ao invés de pregando, ela estivesse batendo um tambor, a reação pudesse ser outra, diferente, ou qualquer outra coisa, eu tenho toda essa dificuldade. No momento em que essa pessoa é posta para fora do metrô, ela também procura a DECRAD e diz, eu estava expressando a minha fé e eu fui tolido. Eu não estou sendo permitido na minha liberdade religiosa expressar a minha fé. Então, são direitos que são muito sensíveis e que eu tenho que, a toda hora lá dentro, eu, enquanto estava conversando aqui, eu já recebi umas 4, 5 mensagens de policiais que eu tenho que ir conversando com eles por onde ir. Porque nós enfrentamos esses questionamentos de até onde vai a liberdade religiosa, de um onde começa do outro, onde eu limito aqui e ali. Eu tenho, eu vejo, por exemplo, questões que foram, tipo o BDD, o Big Brother, eu tinha que discutir muita coisa ali. Questões, os grupos, os movimentos raciais, eles estão sofisticando muitas leituras de tudo. Então, por exemplo, a palavra bulata já foi objeto de uma reinterpretação que a trata como uma sinalização pejorativa. A mulata como da pôr da gula que significa um cruzamento, um animal híbrido de cruzamento do cavalo com o burro. Então, essa palavra passa a requerer uma modificação, um sair, um desuso. Só que quantas pessoas na nossa sociedade já entenderam isso, já compreendem isso, já tiveram acesso a isso para que elas dolosamente empreguem a palavra. Porque eu recebo a demanda. Aí vai no BBB, alguém fala bulata, aí vem grupos e demandam racismo. E quantas questões são enfrentadas ali? Num programa que vai lá. Nós tivemos um iniciamento naquele programa por conta de intolerância. E a Decrade tem muito de experimental nessas questões ainda. Por quê? Porque muitas coisas nós estamos enfrentando agora, as demandas estão surgindo, nós estamos analisando. E sabe o que acontece? Tem muito balão de ensaio, porque muitas vezes é um tipo de fico. BBB, eu construí uma tese para explicar por que ele enxergava naquilo um elemento de injúria por preconceito religioso. E por que aquilo deveria resultar em iniciamento. A pessoa foi iniciada, mas eu agora fico na expectativa para ver como o Ministério Público vai analisar. E depois, quando o promotor tiver analisado, como o justiciário vai analisar. E nós vamos construindo a sintonia em cima do trânsito dessas questões. É uma questão até que faz falta às vezes para a polícia ter um feedback do judiciário. Poxa, eu tenho que ficar monitorando entrando no site do TJ. Seria legal se eu recebesse no final uma informação se a sentença condenou ou absolveu. Isso ajuda o nosso trabalho como filtro. Hoje nós não temos. Então, nós fazemos de forma braçal tentando acompanhar os procedimentos. Mas, muito na decrade ainda se constrói com vistas ao futuro, para vermos o que vai acontecer, que rumo vai ser tomado, que realidade nós vamos ter daqui a diante, como a justiça vai perceber essas questões. Agora mesmo, também, o posicionamento do STF nos traz uma necessidade de novos posicionamentos com uma série de outras questões. Porque o acordo não abordou alguns tipos legais que nós precisamos concluir se vamos incluí-los. Estamos incluindo, mas vamos ver como vai surgir a dina de como vai acontecer. O ambiente até da decrade ele é uma verdadeira escola, em termos de aprendizado. Muita coisa. Os senhores vão me dizer aqui, quem aqui nessa sala conhece alguma pessoa que seja luciferiana? e alguém aqui conhece uma pessoa que seja satanista? Sim. Alguém já estiveram aqui? Nós tivemos satanistas é outra coisa. Nós tivemos na decrade um entrever e nós já temos uma percepção que há uma briga entre luciferianos e satanistas. Rivalidade. e a rivalidade se exacerba quando o grupo satanista não aceita o nome luciferiano. Eles dizem eu também sou luciferiano porque satan é lucifer e tal. E aí eles se dizem também luciferianos e o luciferiano não. Dizem que lucifer é o anjo de luz, que ele está injustiçado e tal. Então eles têm visões diferentes sobre lucifer. E tem momentos que eles vão lá no Ilê que trabalham quimbanda ou quimbanda tentar cooptá-los para venerar o panteão do satanismo. E eles criam um constrangimento ao pai de santo da quimbanda quando dizem para ele que as entidades que ele diz que ele cultua têm que dobrar a joelho para o Deus dele. Serão recebidas com honras mas têm que aceitar também. Então o nível de as interseções e as questões são de uma multiplicidade só estando lá para reconhecer todas elas. Mas a percepção concreta que eu tenho e o aprendizado que tem sido colocado ali dentro é o seguinte. Fato que eu sinto muita falta. A DECRADE vai tentar trabalhar sempre essas questões de levar ao judiciário. Tem muito balanço. Tem muita coisa que nós vamos vendo como o judiciário vai receber. Nós afinamos a nossa sintonia a nossa conversa com o Ministério Público é muito frequente que é o nosso parceiro na parte judicial na parte social da Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e na parte jurídica o Ministério Público estão ali perfilados nessa questão mas há muito 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 que ainda depende de respostas futuras para fazermos o alinhamento para vermos que esse caminho deu certo esse caminho funciona. agora nós temos uma percepção muito consistente agora que vai fazer linha com a colocação do nosso jornalista que é o que eu noto que muito muito das ações ali é lógico tirando a parte do interesse financeiro ao avagem e tudo mais mas muito das ações e no grosso desses episódios que eu cito aqui de intolerância na família do vizinho ou do desconhecido muito disso parte também do medo as pessoas têm medo e normalmente se tem medo de quê? do que se ignora e de onde vem a ignorância? a ignorância vem justamente da falta da educação e onde está a educação? a gente está na escola porque eu frequentei uma escola pública mas eu nunca na minha escola tive quem virasse para mim e falasse alguma coisa para eu entender o que é uma diferença até porque quando nós falamos em religiões de matriz africana eu não vou fazer essa maldade com ninguém não de perguntar cite cinco exemplos porque todo mundo fala umbanda candomblé não, mas alguém fala mais algum assim, é difícil quem não seja praticante de nenhuma delas mencionar um culto de Faun ou Molocô ou Maquimbando ou Maquimbando ou Edom e por aí vai gente e não falo nem nas misturas já que já se fala até umbanda mas sim mas então gente as pessoas não conhecem na verdade as pessoas não conhecem e o que eu vejo é por exemplo quem não conhece tende por exemplo a imaginar que a Umbanda e o Candomblé é a mesma coisa gente, são tão diferentes mas são tão diferentes na fé sim, sim, sim mas se perguntar qual a crença da vida após a morte para quem é praticante da Umbanda e do Candomblé é tudo muito diferente é tudo muito diferente mas isso devia ser ensinado as pessoas deveriam eu na escola eu tive aula eu ouvi falar em hinduísmo eu ouvi falar em outras religiões mas eu não ouvi falar de uma crise africana numa escola pública e quando a pessoa conhece quando a pessoa vê quando a pessoa entende aquilo que o outro creio e cultua eu penso que isso ajude a desconstruir uma parcela do preconceito isso ajuda sim isso e tem luz aquele medo do desconhecido que as pessoas têm e que faz com que elas ajam com a resistência muito grande sabe eu acho que eu não devia nem contar um episódio desse mas até porque eu era a minha instituição mas outro dia alguém esqueceu esqueceu uma caixa de velas algumas coisas na chefia e eu fui tomar conhecimento que uma série de pessoas já estavam com medo de tocar naquilo e tiveram que chamar uma faxineira que conhecia pra que ela retirasse dali a faxineira viu o público lá do andar da chefia que não tinha coragem de tocar entendeu então gente assim mas o que que traz isso? é o desconhecimento tá então finalizar pra colocar o que? a decrade o nosso esforço é grande pra acertar tá o nosso esforço é grande a nossa sensibilidade ao tema é enorme a Secretaria de Direitos Humanos tem nos ajudado nós fazemos cursos de sensibilização e aprofundamento já estamos no segundo ciclo de trabalho deles sempre nos revezando entre as temáticas xenofobia recolhimento abrigamento refúgio temáticas religiosas de intolerância religiosa temáticas de questões raciais tá e temáticas LGBT e mais e os cursos fecham-se no ciclo vamos pro novo nós estamos buscando sempre conhecer mais buscando fazer ali um espaço de acolhimento que as pessoas sintam confortáveis é importante que as pessoas saibam que ninguém vai entrar na decrade pra denunciar o caso de lógico se é uma briga de vizinhos se é uma questão familiar tem que dar os nomes sim pra fazer o registro mas uma questão da gravidade de tráfego crime organizado ninguém vai ser conterido a colocar o seu nome no registro de ocorrência já é muito parte dessa pessoa muito ajuda já se ela nos trouxe a informação que vai ser trabalhada tá e até o compartilhamento dessa informação com o Ministério Público nós preservamos a identidade das pessoas ao máximo tá o que a informação vem só como informação a preservação é ao máximo e nós somos uma delegacia ainda que está caminhando o seu primeiro ano com 11 policiais então é importante essas parcerias essa ligação pra que justamente como colocou como colocou aqui a Mona Lisa nós não interessamos a delegacia não fique pelo caminho nós estamos num momento de consolidarmos o que foi criado de não perdermos o que foi construído eu não vim para a Decrade o que caia ali eu aceitei a questão porque foi uma proposta eu pensei vale a pena lutar por essa causa tá e acredito nisso piamente tá mas é um momento sim de resistirmos e reforçarmos pessoal a todos meu muito obrigado pela oportunidade agradeço Obrigada.